E você sabe que Florianópolis virou já a capital dos eventos de negócios, né? Na semana que vem, por exemplo, a capital do estado vai receber mais um grande evento no Costão do Santinho. Justamente para discutir o que as empresas precisam fazer para poder alavancar mais resultados, né? Das suas próprias empresas, claro, e até para entrar nessa economia global, já nos próximos meses, próximos anos. O que precisa acontecer para isso? É um summit corporativo que vai trazer especialistas aí de várias áreas. E quem vai adiantar para a gente algumas informações sobre o evento é justamente a idealizadora desse evento, que é a Roberta Volpato, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Roberta? Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Aliás, para falar de um assunto que está muito em alta, né? Que é essa questão de várias áreas de atuação para que a empresa consiga realmente entender bem vários processos para poder alavancar mais resultados e entrar nessa economia mundial. E a gente fala muito de compliance hoje em dia. É sobre isso que a gente vai tratar. Explica para a gente o que é o tal do compliance. Bom, antes de mais nada, obrigada pela oportunidade. É sobre compliance, mas não só. Mas antes eu vou responder a tua pergunta. Essa temática de compliance, ela está bastante em voga e ela está atrelada a escolher fazer o certo. Muitas organizações até falam, ah, é cumprir a legislação aplicável à atividade. Mas eu entendo que não só, porque isso a gente teria aí uma situação muito óbvia. Na verdade, é o querer fazer o certo. É tomar decisões pautadas na ética, né? Pensando que é possível ter negócios sustentáveis, cumprindo os requisitos que são impostos à tua atividade, né? Os requisitos e as expectativas das partes interessadas, dos teus stakeholders. Vamos dar um exemplo, então, bem prático para as pessoas em casa entenderem. O que seria, na prática, a aplicação do compliance? Bom, eu posso citar dois exemplos bastante óbvios. Primeiro, atividades reguladas. Quando a tua atividade, por exemplo, é saúde, telecomunicação, transporte, fatalmente você tem uma agência reguladora. Ela te impõe requisitos. Então, você precisa atender esses requisitos para que você garanta, ao mesmo tempo, não só a conformidade, mas a excelência no serviço que você está prestando e que isso tenha um impacto social positivo. Outro exemplo que está muito em voga é a situação da contratação com os agentes públicos. E aqui a gente ainda tem que lembrar que Santa Catarina foi pioneira na implementação da Secretaria de Governança e Integridade. Ou seja, o governo do Estado de Santa Catarina já está querendo que as suas práticas de gestão sejam voltadas à integridade. E o que ela espera com isso? Que, possivelmente, ao longo dos próximos anos, o empresariado, que é quem trata com o poder público, amadureça nesse sentido para atender as expectativas do poder público. Que quer seguir as suas contratações, seguir o seu relacionamento público-privado de forma ética. Evitando práticas de propina, práticas de suborno, que a gente consiga ter um ambiente de negócios pautado em credibilidade, licitude, transparência. E, com isso, sem dúvida alguma, agregando valor aos negócios, tornando-os competitivos e comunicáveis com o mercado estrangeiro. Porque o mercado já trabalha dessa forma. Sim, aqui precisa se adequar a esse novo modelo. Aliás, por isso que vocês estão trazendo vários especialistas em várias áreas, tipo contabilidade, gestão. Exato, exato. O LMA Summit trata da lei, da gestão, da auditoria. Porque a gente entende que são três áreas de conhecimento que têm que trabalhar juntas. Então, há advogados, auditores, contabilistas, administradores, empreendedores, startups envolvidas no evento. Porque a gente entende que soluções eficientes têm que ser pensadas de forma colaborativa. Hoje em dia, a gente não consegue mais encontrar soluções sozinho. Então, não é só o gestor. Ele precisa estar ancorado em outras especialidades. Isso é o que a gente vê trabalhando esse conceito fora de Santa Catarina. A gente percebeu que Santa Catarina está buscando isso. Quando a gente trabalha fora, vai em eventos, dá aula nas universidades lá fora. A gente vê que tem muitos profissionais do direito, da contabilidade, da administração de Santa Catarina buscando isso fora. Porque não tem oportunidade de estudar dentro do Estado. Então, a gente reuniu essas figuras. Então, dentre elas, para não achar que é puramente técnico, a gente vai ter o pessoal da Petrobras, a gente vai ter o pessoal da Hering, a gente vai trazer o Rony Meisler da Reserva. Empresas que já passaram por crises, por exemplo, uma Petrobras, que já teve o seu nome exposto por conta das más práticas, por quebrar a integridade negocial. Empresas que dão certo, empresas que são de Santa Catarina, como, por exemplo, o Grupo Hering, que já dá certo, pautando suas práticas dessa forma. E especialistas de mercado. A gente está trazendo o pessoal do Ministério da Economia, CAD, CVM. O Ricardo Amorim também vai estar presente. O Ricardo Amorim vai estar presente no evento. Que hoje é um expoente até, né? Exatamente. Então, a gente vai tratar a gestão de recursos humanos, a gente vai ter o pai da reforma trabalhista, o doutor Marlos Mellick, discutindo junto com gestores de RH. E vai ser uma Arena 360, Ali. A ideia é um evento intimista, um evento em que o empresário ou o profissional técnico que está ali buscando conhecimento possa interagir com o especialista. Então, os painéis vão ser cinco painéis multidisciplinares, os painéis vão acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, dia 3, no Costão, o pessoal chega, vem conhecer Floripa, o Costão está preparado para receber. Quatro e cinco painéis, dia 6, a despedida de Floripa. Mais cinco painéis em Arena 360, em que você vai ter o Ricardo Amorim, junto com outro gestor, junto com advogado, junto com contabilista. E você, empresário, advogado, contador, vai estar ali em volta deles e vai poder interagir, fazer o teste do cheiro, trazer a dor da tua empresa, tirar as tuas dúvidas. A ideia é mudar a mindset, que você saia diferente da maneira como você entrou e a gente possa estar alinhado com esse movimento que o próprio governo de Santa Catarina está fazendo. Ao mesmo tempo que o governo tem a expectativa de que a integridade seja o novo tom da gestão, que nós, no lado do setor privado, a gente consiga atender essa expectativa e tornar o Estado ainda mais valioso do que ele já é. Perfeito. Lembrando até que o objetivo, claro, é sempre alavancar os seus negócios. E para isso mesmo, vocês estão até fazendo uma promoção para o pessoal de casa que está interessado, que é empreendedor, ou mesmo que está dentro desse novo modelo de gestão. Você tem dois códigos para dar um desconto para quem quiser adquirir o ingresso, o passaporte. Isso. Antes de mais nada, eu só queria fazer um adendo. Nós temos várias entidades associativas da região conosco. Então, quem é associado a CIF, CDL Florianópolis, Associação São José, Palhoça, Assis de Joinville, OAB, FECONTESC, CRC, essas entidades, principalmente, já têm o desconto especial da classe e podem adquirir seu passaporte utilizando o código no portal. Agora, quem está assistindo o programa e quer garantir o desconto, pode conseguir um desconto especial que a gente está concedendo para a audiência de vocês até o meio-dia de amanhã. E os códigos são LMA70OFF. Já vai aparecer na tela. Isso. Para quem quiser comprar o passaporte dos dois dias, para assistir o dia 4 e o dia 5 inteiros. Se você quiser assistir só um dia, a programação está no site, lmasummit.com.br, que também deve estar aparecendo aí. lmasummit.com.br. Se você quiser o ingresso avulso, você também pode adquirir no portal. E aí, o código de desconto que você vai usar é o LMAOFF65. 65OFF. Isso, 65OFF. LMA65OFF. E aí, participe e vai ter esse mundo de informações lá. Isso, isso. Nós estamos muito animados. A gente gostaria que o público catarinense sensibilizasse e entendesse que essa iniciativa é pioneira. Sim, extremamente importante. Extremamente importante. A gente pretende que isso se consolide, que à medida que as edições avancem, cada vez mais novos engajados a gente tenha, para que a gente consiga realmente consolidar a inserção do nosso Estado nas cadeias globais de valor. Maravilha. E vamos conseguir, então. Vamos sim. Muito obrigada. Sucesso do evento. Obrigada. Roberta Volpato, que é uma das idealizadoras aqui do evento, do Summit, que é o LMA Summit. Isso, isso. Vai acontecer no Costão do Santinho, de 4 a 5 agora, de outubro, semana que vem. É isso. Obrigado mesmo, hein? Obrigada a eu. Pela participação. Boa noite e sucesso lá no evento.